Bom, então vamos aqui iniciar, é, vendo os Looking Fills que já vem instalado no java, tá. Então já estou aqui com o LetBins aberto. Eu vou aqui criar um novo projeto. Será um aplicativo Java. Vou dar um nome aqui qualquer. Por exemplo, look and feel. Ok. Aqui eu posso, excluir esse arquivo, essa classe, que eu não vou utilizá-la. E agora eu vou criar aqui uma nova classe, tá. Será um formulário JFrame. Colocar o nome de teste. Só pra gente verificar aqui os Looking Fills que estão disponíveis no java. Eu vou incluir aqui alguns componentes, por exemplo, um jlabel. Um botão. Um jcombo box. Um jtext field. Um jtext field. Um jtext field. Ok. Com esses componentes já dá pra gente ter uma ideia de como ficará aí a aparência do java. Tá. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou aqui executar essa aplicação. Sem realizar nenhuma alteração no look and feel. Tá. Então nós podemos ver aqui que essa é a aparência padrão que o java utiliza. Tá. Nós vamos mudar essa aparência. Então aqui na classe teste, a primeira coisa que nós temos que fazer ao executar essa aplicação será alterar a aparência. Tá. Então aqui dentro do método one, nós vamos executar, incluir o seguinte código. o iManager, ponto, set, look and feel, e como parâmetro desse método eu tenho que informar o nome da classe que contém os dados. os dados do look and feel que será utilizado. Tá. Aqui eu posso informar dois parâmetros. Dois tipos de parâmetros. Eu posso informar uma string. Tá. Contendo o nome da classe. O nome completo, né. O pacote mais o nome da classe. Ou então informar qual a classe que contém esse look and feel. Tá. Uma classe de look and feel. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar aqui. Do método estático. Get system look and feel class name. Tá. Esse método, ele vai retornar pra mim o nome da classe do sistema operacional padrão. Tá. Então no caso aqui, como nós estamos utilizando o Windows, ele vai trazer o look and feel padrão do Windows. Tá. Caso você esteja utilizando o Linux, ele vai trazer o look and feel padrão do Linux. Tá. Então aqui ele vai pedir pra gente adicionar um bloco trycatch. Ok. Vamos agora executar aqui a aplicação novamente. Aqui está. Vocês podem perceber que a aparência da nossa aplicação já mudou. Então nós já temos aqui uma aparência diferente da que nós tínhamos antes de setar o look and feel da nossa aplicação. E como vocês podem perceber, esse look and feel que nós estamos visualizando, é o look and feel do sistema operacional. Que no caso aqui é o Windows XP. Tá. Tanto é que se eu vier aqui no Windows XP, nas configurações, eu vou aqui em propriedades. Eu vou alterar aqui o tema. Colocar aqui um tema clássico do Windows. Tá. Vou aplicar. Veja que ele já mudou aqui. Tá. No Windows, né. E agora eu vou executar aqui a aplicação novamente. Podem perceber que ele buscou a configuração do sistema operacional Windows. Tá. Então ele vai ser de acordo com a configuração do sistema operacional onde estará sendo executado a aplicação. Ok. Vou voltar aqui a aparência antiga. Anterior. Do XP. Ok. O Java, ele já vem com alguns outros look and feel cadastrados, né. Por padrão. Então. Como é que nós fazemos para saber quais são esses looking em fios disponíveis. Bom. Vou fazer o seguinte. Vou criar aqui um laço. Nós temos aqui um método. aqui ó. Get installed look and feels. Ele vai retornar para a gente um array de look and feels, tá. Esse array de look and feel são os arrays disponíveis no Java, tá. Então eu vou fazer aqui um laço percorrendo o tamanho deste array. E vou mostrar o nome destas classes aqui no console do NetBeans. E vamos. Get installed look and feels. Eu vou buscar aqui look and feel e deste array, tá. E quero pegar o nome da classe. Get class name. Ok. Vamos aqui executar essa aplicação. Opa. Vamos fazer o seguinte. Vou aqui limpar o projeto. E executar novamente. E executar novamente. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Agora sim Ele listou aqui pra gente Os looking feels Que estão cadastrados No Java Que vem por patrão no Java Vou fazer o seguinte aqui Vou copiar Uma dessas classes Tá Vou colar aqui E agora vou pegar aqui Essa classe Metal Look in feel E vou informar aqui Como parâmetro aqui Do método Set look in feel O nome dessa classe Tá Vamos agora executar aqui Nossa aplicação novamente Vocês podem ver Que esse metal Look in feel É o look in feel Padrão Que o Java Utiliza Tá Então Esse Esse look in feel É o look in feel Padrão Do Java Vamos agora Analisar Esse outro look in feel Executar aqui A aplicação Aqui está Então Esse look in feel Que a gente Utilizou Agora Foi o Nimbus Look in feel Tá Vocês podem ver Aí que Já deu uma melhorada Na aparência Aí da Da aplicação Tá Então Vocês podem ver Que nós não precisamos É Executar Nenhuma Alteração Nosso código Fonte Né Dos componentes Que nós estamos Utilizando Apenas Precisamos Setar O look in feel Da aplicação Que ele Já muda E a aparência Para a gente Automaticamente Tá Então Aqui vocês Também Podem Testar Esses outros Look in feels Vou aqui Executar Esse outro Look in feel Executar Aqui novamente Aqui está Esse é o look in feel Motif Tá Então nós já temos aí uma aparência Diferente Diferente Ok Vamos testar este outro aqui Windows look in feel No caso aqui desse Windows look in feel Como nós estamos No sistema operacional Windows Ele é o look in feel Que nós Alteramos Lá no início Tá Então nós buscamos O look in feel Padrão Do sistema operacional E o O O Java Já buscou Este look in feel Lá no início Do Lá no Quando nós Fizemos a primeira Alteração Aí Do look in feel Tá Nós Utilizamos Lá O método Get System Look in feel Class name Tá Esse outro Aqui é do Windows Classic Vamos aqui Executar Novamente Aqui está Bom Então nós Vimos aí Todos os look in feel Padrões Do Java Tá No próximo Víde Nós iremos Ver Como Alterar O look in feel Lá no Projeto T2TI ARP Em Java Tá Então nós Vamos ver Como alterar O look in feel Lá no Open swing Num Projeto Três Camadas T4E2T T5E2T 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 T5E2T